Nós fizemos um trabalho muito importante, não começou hoje. Nós temos hoje a Sala da Mulher, no Legislativo. Nós temos hoje a Delegacia da Mulher, que foi criada em 2020, tocado pela dona Ana Maria. Nós temos o Conselho da Mulher, que é a nossa parceria, que é a que nós temos psicólogos, tem pessoas para acolher essas mulheres, que porém foram vítimas de violência. Temos outros voluntários também trabalhando na causa, mas há grande engajamento, é a parceria de todas as forças de segurança, juntamente com a nossa Secretaria de Extensos Social. Mas o mais importante é a conscientização para que isso não aconteça. Então, esse mês é o mês inteiro, que a gente vai fazer várias ações para que realmente não exista a violência contra a mulher no lar. O Legislativo, junto com essa ação tão importante, e tanto que a Câmara, nós temos a Sala da Mulher lá para dar todo apoio para essa ação tão linda que é esse mês Lilás contra a violência da mulher. A Câmara Municipal está aberta, tem as pessoas competentes na Sala das Mulheres para dar apoio para todo esse tipo de ação. Hoje a gente inicia a campanha do Agosto Lilás, é um trabalho de rede não só feito pela Secretaria de Assistência, como pela Secretaria de Saúde, mas sim todos os órgãos de competência maiores que estão envolvidos, como Ministério Público, como Conselho da Mulher, como Patrulha Maria da Penha, Polícia Civil, Polícia Militar, enfim, a rede num todo. Então, hoje a gente começa a fortalecer com mais intensidade essa campanha. Por quê? Porque, na verdade, nós, quanto assistência, nas nossas unidades de classe, já é feito esse trabalho de prevenção, esse trabalho de autoajuda às mulheres que sofrem violência doméstica. Mas a gente tenta trazer o mês de agosto numa intensidade maior para reforçar e mostrar a importância da campanha do Agosto Lilás. Hoje, no mês de agosto, é o mês que nós damos mais ênfase ao trabalho da luta da violência doméstica contra a mulher. Nós temos a nossa rede de violência contra a mulher que vem trabalhada no município. Inclusive, vamos ter o nosso primeiro fórum sendo realizado no dia 11. E de grande importância também nós temos aqui no município a Delegacia da Mulher, pois sabemos que não são todos os municípios do Estado que tem a Delegacia da Mulher que dá uma assistência também para a mulher que está fazendo a denúncia, o acolhimento, toda uma estrutura para as suas mulheres. E junto também temos a Patrulha Maria da Penha, que desenvolve um excelente trabalho no nosso município. Inclusive, o trabalho também de papo de homens para homens, que hoje a gente faz aqui no município através da nossa rede de enfrentamento, da Delegacia e da Patrulha Maria da Penha, que é a conversa com o homem. Porque assim, a violência a gente sabe que ela existe. E quem comete a violência, infelizmente, é o homem. Então nós também temos que tratar esse outro lado da violência doméstica contra a mulher. E esse mês de agosto estaremos com vários eventos. Inclusive, vem aí, vou dar um spoiler para vocês de um evento maravilhoso em parceria com o Estúdio Joana Dark, empreendendo mulheres, ensinando profissões maravilhosas, principalmente na área da estética, para as mulheres saírem desse ciclo de violência. Obrigada. 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 Obrigada.